Jogos barato em mídia digital para Xbox One e Playstation 4 é na Individual Games, link está aqui na descrição. Num canal do Quiz, é um cara viciadaço em Longsword, então essa build foi baseada, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo dele, que ele fala de outras builds inclusive, então se você tiver interesse sobre a inglês, está tudo aí para vocês. Mas vamos falar aqui da nossa build de crítico, essa build ela te dá para o padrão 80% de crítico e se você tiver os itens necessários você consegue chegar a 100% de afinidades, no caso né, com essa belezura, então são 100% aí de crítico para você. É muito bom, é muito interessante e é uma delícia, então vamos ver aqui né, qual que é a build que eu estou usando, qual o equipamento que vai ser interessante para você usar com essa build, então vamos lá. Então vamos para a arma que eu estou usando aqui, é o Gume da Exterminação, dá um dano de ataque base de 693 e 120 de dano de dragão, ok? É uma arma muito boa, a sua afiação demora a definhar, principalmente a parte azul, então dá para você usar muito essa arma, com a afiação demorando bastante para definhar. Você pode trocar essa arma se você quiser ter mais dano para a Grosser de Hazaki, ela dá mais dano né, e dá mais dano elemental no caso, compensação, a afiação dela cai mais. Então eu acho ela não tão boa, igual a arminha nossa aqui, ok? Eu acho o Gume da Exterminação perfeita, e ela é uma arma muito boa, estou usando bastante, estou gostando muito desta belezura aí, está servindo bem, está servindo bem. Se você já quiser também dar um dano aí sem base elemental né, você pode tentar optar pela Cortadora Divina. Entretanto, para conseguir os itens da Cortadora Divina, é muito chato, você tem que conseguir moedas na arena, então acaba ficando meio enjoativo pegar isso aqui. Eu prefiro ir lá na Armitia mesmo né, na minha arma que eu estou usando, a principal aqui, que é o Gume da Exterminação. Ok? Então essa daí, é a nossa arma que nós vamos usar, e agora vamos ver aqui, a armadura em questão né, a arma Gume da Exterminação. Estou usando o Elmo da Alma de Hatch, ela dá para a gente reforço crítico, reforço crítico vai aumentar aí o dano causado em certos críticos em 40%, isso é bom porque a gente vai ter um crítico alto né, então a gente ter dano crítico também vale muito a pena. A gente tem aqui também o reforço de ataque, no nível 3, que dá mais 9 de ataque, graças a nossa armadura de Rátalos e o Cinturão do Negrigante. Estou usando o Cinturão do Negrigante em beta, ok? A gente tem Exploração de Fraqueza nível 3, que quando você atinge pontos fracos, você tem 50% a mais de afinidade, quando você atinge pontos fracos em um monstro né, isso graças a armadura de Rátalos. E o Cintura de Negrigante, ok? E também a gente tem o poder máximo, que aumenta a afinidade quando o vigor estiver cheio, isso aí graças ao nosso amuleto, que eu estou usando o Amuleto Potente 2, que dá 2 níveis. E as Guervas, que é a bota do Negrigante, beta, que dá também 1 nível, ficamos com 30%. Somando aqui 30% com 50%, a gente já tem 80% aí de afinidade, ok? A gente também tem o domínio de Rátalos, que é graças ao elmo e a armadura, que a gente tem o dano aumentado em elementos. Nós temos o elemento de dragão na nossa arma, e essa combinação então vai fazer o dano de elemento aumentar em acerto crítico. Então a gente tem acerto crítico, a gente tem mais dano de acerto crítico, e a gente tem mais dano de elemento em acerto crítico. Então é um dano geral muito bom e muito interessante. Esse aqui são coisas opcionais que eu usei no adorno, que eu vou mostrar para vocês, ok? Então, armadura aí mostrada para vocês, vamos ver aqui os adornos que eu estou utilizando, e como você conseguiria chegar a 100% de crítico. Eu não consegui chegar ainda, estou trabalhando nisso, mas se você seguir aí os adornos que eu vou falar aqui, você consegue. Eu estou usando a joia atenuadora, que é para poder combar com a exploração de fraqueza, e chegar ao nível 3, para a gente ter 50% de afinidade em ataques que atingem pontos fracos, ok? Estou usando a joia crítica também, que é para aumentar um level do dano causado em acerto crítico, para a gente poder ficar com a exploração de fraqueza nível 3, e o reforço crítico nível 3, ok? Estou usando aqui uma joia de vitalidade, opcional, que eu gosto de ter um pouquinho mais de vida na batalha aí, para poder não ficar muito ferrado. Joia de ataque também estou utilizando, você pode trocar aqui a joia de vitalidade por joia de ataque, trocando, se você tiver mais uma, como no caso eu não tenho, né? Você ganharia mais 5% de afinidade, né? Então, iria para 85%. E aqui estou usando joia de minha arma, porque eu estou farmando bastante no Vorazak, e isso aqui tira aquela redução de HP dele, né? Essas joias podem ser substituídas aí, por exemplo, com resistência a raiz, se você for enfrentar o Kirin, e outros tipos de mudanças, né? Você pode usar a joia que dá também afinidade para você, a joia expert, e ela dá mais afinidade para você. Então, se você tiver aí umas 3 joias expert, eu acho que ela dá 10%, se eu não me engano, de afinidade. Então, você já teria 95% de afinidade, né? Então, para você chegar a 100% de afinidade com essa build, você simplesmente faltaria, né? Que é uma coisa um pouco difícil de conseguir, eu estou farmando para conseguir isso, e está difícil. Colocar aumento de afinidade na sua arma, né? Colocando esse aumento, sua arma ganha mais 10% de afinidade, e você ficaria com 105%, né? Pouco mais de 100% de crítico aí, inclusive. E aí, sim, você teria 100% de crítico lindo e maravilhoso, estou trabalhando nisso. Mas, se você já tiver alguns itens aí que possam facilitar, como a joia que aumenta a afinidade, né? A joia é essa que eu não tenho. E mais uma joia de ataque, você vai conseguir. Então, essa daí é a minha build, né? Que, Gumi da Exterminação, Alma de Wrath, que dá reforço crítico. Esse aqui dá exploração de fraqueza, esse aqui dá reforço crítico. Reforço de ataque, poder máximo, poder máximo. Mantos, eu estou usando o Mantos da Vitalidade. E o reforço da Afinidade, que aumenta ainda mais a afinidade. Então, a gente vai ter muita afinidade em um certo período de tempo, né? Porque isso aqui acaba. Mas, não deixa de ser muito bom, não chega de deixar de ter uma afinidade muito alta e dar um dano cavalar nos bichinhos, cara. Isso aqui está me ajudando muito, está sendo muito bom tomar todos os monstros em uma velocidade, tipo, animal. E, cara, eu acho que é uma das melhores builds, assim, que eu testei para a Espada Longa te trazer aqui para vocês. Eu estou gostando muito dessa build, ok? Então, deixe aqui nos comentários alguma build aí que você usa a Espada Longa, que é boa também, não tem problema. E, não esquece de deixar seu like aqui embaixo no vídeo e se inscrever aqui no canal se você não é inscrito. Eu fico por aqui, até a próxima build. É nóis, tchau.